Esse é Brega Rocha B Ela quer brotar no beco Sabe que o menor é sete mil Copão já tô com whisky Minha tchapa tá na bag Eu odeio tudo puso Mas eu amo todas elas Trata chupa igual um moço Te dou vida de novela Olha só pra minha cara Meu olho tá te enchan É papata papete Faço amor igual Pigpan Dedo de gorila Minha batia é o King Kong É cola comigo, caralho, é super bom GDCDs é potência GDCDs é potência Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa a molhadinha Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa a molhadinha Pé de gostoso, tu só cala dentro Me porta de quatro, me ouve gemendo Pé de gostoso, tu só cala dentro Me porta de quatro, me ouve gemendo Pé de gostoso, tu só cala dentro Me porta de quatro, me ouve gemendo Pé de gostoso, tu só cala dentro Me porta de quatro, me ouve gemendo Isso é brega rocha baby Pra brotar em todos os paredões E ela até brota no beco, sabe que o menor é sete mil Copão já tô com whisky, minha tia pata na neg Eu odeio todo mundo, mas eu amo todas elas Gata chupa igual musa, te duvida de novela Olha só pra minha cara, meu olho até te enchan Minha pata é papete, faço amor igual Big Bang Dedo de gorila, minha patinha é o King Kong Regula comigo, caralho, super bom E também lô, 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 só quero um bro, bro, bro Cata não, 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 só quero um bro, bro, bro E também lô, 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 só quero um bro, bro, bro Cata não, 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 só quero um bro, bro, bro Passa a linguinha na minha bucetinha, macho primeiro deixa molhadinha Passa a linguinha na minha bucetinha, macho primeiro deixa molhadinha Pede gochoso, tu só cala dentro, me porta de quatro, me ouve gemendo Isso é pega rocha, baby Pega rocha, pra tocar em todos os paigões Opa, raco, balançando com os barulhos salientes Opa, raco, balançando com os barulhos salientes Pode viver capiranha que o papai é chapa quente Pode viver capiranha que o papai é chapa quente Bola só fica de quatro, é que tu caga envolvente Bola só fica de quatro, é que tu caga envolvente Pode viver capiranha que o papai é chapa quente Olha para o líder da cama GDC10 é potência Olha para o líder da cama REC 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 R O barraco balançando com os barulhos salientes Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Bola só fica de quatro é catucada envolvente Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente A tua buceta molhadinha as catucadas é saliente Olha só fica piranha, olha o barulho da cama A tua buceta molhadinha as catucadas é saliente Esse é brega rocha, baby Que ela encostou no bairrão Trouxe um moldo pra nós dois fumar E eu batei de lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança A chorrada vai rolar GTCDs é potência Quem tá afim de transa Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança Espirro lança Quem tá afim de transa Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transa Quem tá afim de transa Espirro lança Espirro lança Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transa Espirro lança Espirro lança Quem tá afim de transa Quem tá afim de transa Quem tá afim de transa